Seja bom, tente dar sempre o primeiro passo para a reconciliação. Nunca negue uma ajuda ao seu alcance. Perdoe e dê de você mesmo. Seja uma bênção a todos que o cercam. Deus não vem em pessoa para abençoar. Ele usa os que estão aqui dispostos a cumprir essa missão. Todos nós podemos ser anjos. A eternidade está em nossas mãos. Viva de maneira honrada para que quando envelhecer você possa falar só coisas boas do passado e sentir assim prazer uma segunda vez e ter a certeza de que quando você se for muito de você ainda fique naqueles que tiveram a boa aventura de te encontrar. Chico Xavier Assim seja Música 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 Legenda Adriana Zanotto